Música 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 Se você quiser, se libertar É pra rolar, Jesus, e o Senhor de amar Se você quiser, na salvação O Senhor é que eu vou no mar de Papelão Se você quiser, se libertar É pra rolar, Jesus, e o Senhor de amar Se você quiser, na salvação O Senhor é que eu vou no mar de Papelão O pai, quem é que está a gente, o pai, quem é que está a gente É a humilha a tua vida, deруe o que não me pergunte. É a humilha a tua vida, de ver se é de novo. Se você tiver, se você quer faz, pega o trabalho de Deus. Se você tiver, se você quer ou não, o Senhor é nisso e o meu nome da terra. Se você quiser, liberdade, É um abraço que você curte o mar, Se você quiser, a autoação, O Senhor é digno do amor da visão de uma cruz. Se você quiser, liberdade, É um abraço que o Senhor não quer largar, Se você quiser, a malvação, O Senhor é digno do amor da visão de uma cruz. Se a carregar da nova vida, a diferença é como todo o mundo, o mundo, o mundo. O mundo, o mundo, o mundo, o mundo. 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 O mundo.